Na manchefe do exército do rei Aram, da Síria era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o senhor dera vitória à Síria, no entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Um dia a menina sugeriu a sua patroa, quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, com certeza ele o curaria da sua lepra. Verso 10. Então este mandou um mensageiro dizer-lhe, vai, lava-te sete vezes no Jordão e tua carne te será restituída e ficará limpa. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando. Eu imaginava que este homem viria a receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do seu senhor e o seu Deus, moveria a mão sobre as minhas feridas, me curaria desta enfermidade horrível na minha pele. Verso 13. Contudo, seus servos, aproximando-se dele, aconselharam, aba meu pai, mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não teria realizado, quanto mais agora que ele simplesmente te orienta, lava-te e ficará purificado. Então Naamã aqueceu e desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes conforme a orientação do homem de Deus e ficou completamente curado de sua pele, tornou-se sadia e limpa como a pele de um menino. Verso 17. Então Naamã pediu, permita ao menos que este teu servo leve duas mulas carregadas da terra, porquanto de agora em diante o teu servo jamais oferecerá holocausto nenhum em sacrifício a outro deuses, se não ao senhor. Contudo, eu rogo ao senhor que me perdoe por uma única atitude. Quando eu tiver de acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, o deus da Síria, meu senhor costuma apoiar-se no meu braço para reverenciar sua divindade. Por isso, tenho que me ajoelhar ali também, me ajoelhar ali também, que o senhor perdoe o teu servo por isso e você diz amém. Bom, o texto que eu li com você trata a respeito de um dos milagres operados por meio do profeta Elisão. Um texto que ele vai saltar aos meus olhos e chamar a minha atenção por alguns aspectos que estão relacionados e imbuídos dentro do texto que nós lemos. É raro na Bíblia, e você vai encontrar poucas vezes coisas. Na Bíblia sagrada, um estrangeiro sendo alcançado por uma graça, um estrangeiro sendo alcançado por um favor de Deus. Por exemplo, no Novo Testamento, eu me recordo apenas de dois, que seria o centurião romano que roga pelo seu servo e Jesus age com benevolência para com ele, por um clamor feito pelos sacerdotes, que falando a Cristo lhe diz. Ele edificou para nós uma sinagoga e isso faz com que Jesus vá até ele. Nós podemos nos lembrar também no Novo Testamento sobre uma mulher sirofenícia ou grega que tem uma filha miseravelmente endemoniada e que uma palavra de Jesus é liberada e o espírito que lhe atormentava é expulso, no mesmo instante em que a palavra é liberada. Nós encontraremos, biblicamente, poucas pessoas que não viviam em Israel ou que serviam o Deus Israel, que tiveram a graça e o benefício de alcançar o milagre. Quando nós olhamos para o capítulo 5, eu gostaria de ressaltar algumas coisas que me chamam a atenção. A primeira delas é que o verso primeiro vai falar sobre dois senhores. O primeiro senhor mencionado no texto é com letra minúscula referindo-se ao rei da Síria e o segundo senhor referido no texto é o nosso Deus, é o Deus de Israel. E o texto vai dizer para nós que Namã era grande diante do seu senhor. Isso me chama a atenção o aspecto grandeza, o aspecto ser grande diante do seu senhor dentro de um contexto de alguém que não conhece a Deus, dentro de um contexto de alguém que não professa a fé que professamos, dentro de um contexto de alguém que não tem dentro de si o que temos, o Espírito de Deus. E se alguém que não professa a mesma fé, e se alguém que não tem dentro de si o Espírito de Deus e consegue alcançar grandeza, por que nós não almejaríamos isso? Por que isso não faz parte da nossa ideia? Querer ser grande e alcançar a graça e o favor de Deus em todos os aspectos. Quando eu falo de grandeza e a fama de Namã, talvez ela não se aplique a todos nós no contexto geral, em virtude de que a fama de Namã é nacional. Talvez Deus não tenha isso para muitos de nós aqui, dar a nós uma fama que alcance a nação, mas que de verdade o que Namã gera, possa em nós também ser gerado, até porque temos o Espírito de Deus. E se Deus está em nós, por que não desejarmos ser grande diante do nosso senhor? Eu não falo dessa loucura que tem tomado conta da mente de muita gente, de querer fama, arrastar para cima, ficar rica a qualquer repreço. Eu estou falando de querer ser grande nos aspectos que estão descritos no próprio texto. O próprio texto vai falar que a grandeza de Namã era notória pelos fatores e pelos valores agregados a si. Ele era grande porque ele era um herói, ele era grande porque era um grande general, um homem de batalha e o texto diz que por isso o seu senhor lhe admirava. Há um segundo aspecto, antes de começar a falar com você algumas coisas, é que o texto diz que por meio do senhor, e aí já está com letra maiúscula, o senhor dava vitória a Namã em suas batalhas. Namã não conhecia o Deus de Israel, Namã não servia ao senhor, mas aqui é claro e evidente como o nosso Deus intervém em qualquer ambiente, ou em qualquer nação, ou em qualquer aspecto, desde que ele tenha um propósito. E o texto diz para nós, isso fica bem evidente quando o salmista no salmo 101 verso 6 diz do senhor é a terra e a sua plenitude e todos que nela habitam pertencem a ele. Então aqui fica clara e evidente do domínio do nosso Deus sobre toda a humanidade. Namã talvez nem saiba, mas tome para si a glória das suas vitórias, mas e o que Namã não sabe? Que por meio dele, ele é apenas um instrumento, ele é apenas alguém que Deus usa e que por meio dele, Deus dava a vitória aos sírios, sabe aquelas intervenções na vida da gente, que a gente nem entendeu quando elas ocorreram, mas depois que a gente se tornou crente, a gente entendeu porque elas tiveram. Sabe aqueles quase, quase morri, mas não morreu, mas você não era nem crente, mas ele interviu. E hoje que você virou crente, você entendeu que você quase morreu e não morreu porque ele tinha um plano na tua vida, ele já intervia na tua história. Mesmo antes de você cruzar essa porta, pensar em entrar aqui e aceitar a Jesus como seu salvador. Então olhe para alguém que está do seu lado e diga, antes de tudo, ele já tinha um plano na tua vida. Você não está aqui por acaso, os derrepentes e os quases da sua vida fizeram parte de um processo de Deus para que hoje você chegasse até este lugar, para que hoje você estivesse aqui. O primeiro aspecto que eu gostaria de destacar aqui de destacar aqui para nós é o aspecto lepra. O aspecto lepra. O aspecto lepra. Porque se você observar algo aqui, eu gostaria que você prestasse a atenção no que eu vou lhe dizer agora. Namã não é judeu, Namã é sírio. Namã é sírio. E se você observar o texto, o texto diz que Namã se torna grande, Namã se torna general, Namã cresce mesmo com lepra. Mesmo com lepra. Diga, mesmo com lepra. Namã cresce. Porque esse é um aspecto sírio. A lei estabelecida para Israel tem um regimento. A lei para os sírios tem outro regimento. A lei para nós funciona de um jeito. Os princípios para nós são uns. Para quem está na Síria é outro. Porque na Síria dá para crescer tendo lepra. O texto é claro. Verso primeiro. Namã, comandante do exército da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque por ele o senhor dava vitória à Síria. E era ele herói de guerra. Porém, leproso. Porque na Síria, o aspecto lepra não interfere na vida. Agora, quando a gente vem para o contexto judaico, a gente já observa que em Israel não dá para crescer tendo lepra. Em Israel não dá para se desenvolver tendo lepra. E em Israel não dá para galgar posições tendo lepra. Em Israel o contexto é diferente. O regimento é outro. A lei é outra. A formatação é outra. Eu vou lhe mostrar um texto. Ele está registrado em 2 Cronicas, capítulo 26, verso 21. Está escrito assim, assim ficou o leproso rei Uzias, até o dia da sua morte. E morou-o por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do senhor Jotão, seu filho. Tinha o seu cargo, a casa do rei, julgando o povo, do povo da terra. Porque em Israel, se fica leproso, perde o cargo. E na Amã, na Síria, galga posições. Deixa eu falar para você uma verdade. Quer ouvir? Diga amém. Amém. Na Síria se usa sem tratar. Em Israel, primeiro a gente trata para depois usar. Você quer que eu repita isso aqui? Quer ou não? Se quer, diga amém. Amém. Porque na Síria usa-se sem tratar. Em Israel a gente trata para depois usar. Na Síria, na Amã serve para guerrear, mesmo leproso. Em Israel, com lepra, não dá para trabalhar. Porque aqui, os princípios e os valores são totalmente diferentes dos valores lá de fora. Lá fora te usam a qualquer preço e a qualquer custo. E ninguém quer saber nem se você está sangrando ou se está morrendo. Só querem te usar. Mas aqui dentro ninguém vai te usar sem antes lhe tratar. Sem antes cuidar de você. Sem antes tratar das suas feridas. Então, a Síria, ela é um símbolo do mundo. E o mundo te usa sem tratar as suas deficiências. Porque no mundo suas deficiências não implicam nas suas práticas. Em Israel, com deficiência não dá para ser usado. Em Israel, não adianta talento. Diga mais forte, Israel é um símbolo da igreja. É um símbolo da igreja. E a igreja deve se preocupar com as suas deficiências antes de te habilitar para qualquer trabalho. Só que essa síndrome síria tem entrado dentro da igreja. Quer ouvir? Diga amém. Eu vou falar. Quer ouvir mesmo? Quer mesmo? Essa minha geração está com um problema muito grande. Porque a minha geração está tão apaixonada pelo talento que está esquecendo do tratamento. Vou repetir. Minha geração está tão apaixonada pelo talento que ela está esquecendo do tratamento. Na Síria, o talento vale. Vai na força. Mesmo ferido, machucado e arrebentado. Aqui a gente não está acostumado a tratar ninguém com deficiência. Aqui primeiro a gente trata da deficiência para depois usar o talento. Porque a gente não está atrás de te usar. Eu vou falar. Quer ouvir? Diga amém. Amém. Olha, dá um conselho para o que está do lado aí um pouquinho. Diga para ele assim, ó, se não der para dar glória, grita, ai, que Jesus recebe. Glória. O talento para essa geração está valendo mais do que a vida. Parece que a galera entrou nessa ideia de que o fazer é mais do que o ser. Parece que você tem uma fatura imensa para pagar com Jeová. E na ânsia de pagar essa fatura, você quer trabalhar, você não quer ser. Que acha que se tirar um serviço, acha que se fazer alguma coisa aqui dentro, vai pagar essa dívida. Pessoas que querem se envolver a qualquer custo com o reino e com a obra, querem meter a mão para fazer, mas não são aptas a fazerem. Não tem dignidade para exercer, não tem caráter para poder fazer. Mas acha que vindo para cá e ficando em pé na porta, se envolvendo com os trabalhos da igreja, mesmo antes de sendo tratado as suas deficiências, dá para pagar essa conta. Deixa eu falar um negócio para você. A conta já foi paga. Não é pelo que eu faço, porque eu posso fazer o que quiser. Ou o que eu estiver a fim de fazer, não vai fazer com que o amor dele por mim aumente. Não é fazer, é ser. Mas parece que hoje a gente está valorizando mais o talento do que o tratamento. Canta bem, canta. E faz o quê? Bota para cantar. Prega bem, prega. E esse é o problema. Nós estamos habituados a julgar as pessoas pelo altar, e o altar não credibiliza ninguém. Não pode falar que eu sou homem de Deus por causa de 40 minutos que você me vê aqui pregando. Para chegar a essa conclusão, você tem que caminhar comigo, você tem que me conhecer de perto. E o problema da gente é que a gente está deixando de se levar por alguém que entrega meia dúzia de revelação, grita 10 nomes. A gente não está atrás de gente usada, a gente está atrás de gente que vive. Meu Deus, me ajuda. Misericórdia da minha alma. Acho que eu vou para o segundo ponto. O que você acha? Continua nesse ou vai? Aqui a gente dá opção, né? Vai que... A gente precisa tomar muito cuidado. Um monte de gente levada por heresia, por engano, por gente que não tem vida. Simplesmente porque você está apaixonada pelo talento, sai de casa para ir para alugar e nada contra. Eu até acredito nessas coisas. Deus usa em revelação, Deus usa em visão, apesar de que quando a gente começa a ler o Novo Testamento, a gente não vê muita gente sendo usada nessa questão de visão e revelação. nem Paulo, que era um grande homem, de vez em quando entregava a visão e revelação. Ele teve um negócio que ele viu que não falou que não era nem bom revelar. A única menina que eu vi revelando, Paulo, repreendeu e falou, é um demônio que está aí. Mas eu acredito que Deus usa. Eu acredito que Deus fale. Mas o problema é que algumas pessoas não querem olhar e avaliar a vida de quem está te entregando. Se a unção cai na cabeça e escorre para o porco, por que você está recebendo se a unção, antes de chegar em você, passou pela cabeça de alguém? Qualquer lugar que você vai, está valendo? O negócio é ouvir Deus falar? Mas será que é Deus que está falando mesmo? Essa síndrome da Síria não pode tomar conta de Israel. Israel aqui a gente trata, depois a gente habilita. Não dá para usar sem antes tratar. Sabe, essa ideia do fazer e não do ser. Marta estava lá, adorando a Deus. Aos pés, Maria fazendo, chegou, Senhor, estou aqui fazendo e ela está aí parada, sem fazer nada. E Jesus olhou, Maria. Ô, Maria, tu escolheu a melhor parte e Marta está incomodada contigo? Porque essa geração do fazer não esqueceu que o adorar é mais importante do que o fazer. Sabe que, você já parou para analisar João 4? Quando ele chega no poço, começa a conversa com a mulher, me dá um pouquinho d'água. Mulher, não tem como eu te dar água. Como é que pode ser, sendo judeu, pedir água a mim, que sou samaritana? Aí diz, tu soubesse quem lhe pede água. Tu não lhe daria, tu lhe pediria água. Aí a mulher fica encucada com ele, conversando com ela. Aí desenrola o mistério. Aí ele fala, ó, te veste cinco, hein? E o que tem não é teu. Agora para para pensar aqui. Quando ele entrega pela um recado, ele diz assim, a hora vem e agora é a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. Parou para pensar? O que é que tem a ver a adoração com a conversa de alguém que tem cinco maridos? Ele está fã de glória, está fã de aleluia, está fã de língua estranha, ele está fã de rodar, de sapatear, de pular, de dar lugar, de entrar no mistério. Ele está fã de um estilo de vida. Adoração como forma de viver. Adoração como prática diária de vida. Eu não adoro só quando eu abro a boca para glorificar, eu adoro com a forma com que eu vivo e me comporto no meio da sociedade. Ele está dizendo, vai chegar a hora que você vai ter que aprender a me adorar. E em espírito e em verdade, a vida que você está vivendo hoje aí não me glorifica, não. Mas quando você tiver um encontro comigo, você vai viver uma vida que de verdade os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. É verdade. Então, antes de ser, ou melhor, antes de fazer, aprenda a ser. Aqui a gente trata para depois usar. Eu não sou apaixonado pelo talento, eu sou apaixonado pelo tratamento. Não dá para tu pegar tu cheio de mazela, de ferida, cheio de deficiência, de caráter e botar tu para ficar em pé na porta. Quando vier aquele irmão lá da tua rua que te conhece visitando, Jesus, olha quem está na porta da igreja. Aí sabe qual é o problema disso? O problema disso é que ele vai falar assim, rapaz, mas lá pode mesmo, né, pastor Cláudio, deixa tudo. É que ele leva tudo na brincadeira. A primeira coisa que vão falar, porque a realidade é que tem gente, quer ouvir mesmo? Eu falo lá na igreja, lá. E falo na cara, ó, faz um favor para mim. Aí o cara, qual? Não fala para ninguém que tu é crente. Não fala que tu é simpatizante. Fala que tu gosta do zino, se sente bem no ambiente cristão. Fala que tu gosta da hora do louvor, tu não tem compromisso nenhum com a palavra, mas tu gosta da hora do louvor. Porque tu falar que é crente é um desserviço. Não bota a blusa maneira que vende, né? Aí está com o logo da igreja atrás, um versículo na frente. Aí o versículo prega que a blusa está pregando mais que a vida mesmo. Aqui com o lepra não funciona. Aqui com o lepra não cresce. Aqui com o lepra não galga posição. Aqui com o lepra não dá para subir no altar. Na Síria dá. Uma hora que tu morrer, só te substitui. Coloca outro no lugar. Então faz o seguinte, tu escolhe o talento ou tu escolhe o tratamento. Porque não dá para ser habilidoso aqui dentro se você não quiser ser tratado. Leproso não vai funcionar. Meu pai, me ajuda. Eu estou querendo o caminho. Deixa eu ir para o segundo ponto que é melhor. Vai lá. O verso 2. Jesus é bom. Ele vai falar para nós sobre uma menina. Sobre o quê? Rapaz, eu estou apaixonado por essa menina. Tem uns dias que eu estou lendo esse texto. Estou meditando nele. O que eu estou falando com você aqui é fresco. E eu estou meditando nessa menina. Eu estou apaixonado por ela. Por que a gente está falando de uma menina escrava? De uma menina sem perspectiva de vida. Uma menina que a gente não sabe o que se foi feito com os seus pais. Uma menina que está na Síria sem saber o que vai ser reservado ao seu futuro. Mas uma menina que está envolvida com Deus a ponto de dizer para mim o seguinte. Olha, se as suas circunstâncias estão te impedindo de continuar crendo que Deus é Deus. Você está no lugar errado. Olha que menina fantástica. Formidável. Por que, pastor? Ela é fantástica. Ela é formidável. Porque a fé dela independe da circunstância que ela vive. Ela está cativa. Seus pais não estão ali. Ninguém sabe o que se aconteceu. Não tem como ninguém arrumar um marido para ela. Provavelmente sua família vai se extinguir. Vai se estirpar. Vai acabar nela. Não tem mais ninguém depois dela. Mas ela mesmo dentro dessa circunstância está dizendo para a sua senhora. Se o meu senhor soubesse que em Israel tem um profeta que lhe curaria da sua lepra. Entre ali ela está dizendo. Eu estou aqui quebrada, moída. Mas eu ainda continuo crendo no Deus de Israel. Então essa menina, ela para mim é apaixonante. Sabe por quê? Porque no contexto geral bíblico, você conhece alguma outra pessoa que foi levada o cativo? Tem um monte. Por exemplo, eu posso te lembrar de um José. Lembra do irmão José? Também foi cativo no Egito. Governador. Dedicaram um tempão para ele. Quase do 37 ao 49 de Gênesis. Escrevendo a respeito da sua história, da sua família. Rapaz, mas que cara fantástico é José. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu já leu a história. Você viu José fazer alguém sair do Egito e ir para Israel? Não. Posso falar para você de um outro camarada também fantástico. Fenômeno. Orava três vezes ao dia. Jejuava. Camarada fora do comum. Tinha revelação. Interpretava o que ninguém interpretava. Foi para a cova e o leão dormiu. E ele saiu de lá intacto. Lembra não, irmão Daniel? Deixa eu te falar. Tem um livro para esse cara. Doze capítulos. Tu conhece alguém que conheceu Israel ou o Deus de Israel por causa de Daniel? Daniel conseguiu fazer alguém sair da Babilônia e ir para Israel? Daniel, essa menina fantástica, anônima e desconhecida. Só deram pelo um versículo, mas ela conseguiu fazer o que Daniel e José não conseguiu? Ela conseguiu tirar a gente de lá e trazer a gente para cá. Não, você não entendeu. Eu vou repetir isso aqui. Ela conseguiu tirar a gente da Síria e ir para Israel conhecer o Deus de Israel. Aleluia. Eu acho que você já compreendeu o que eu quero dizer para você. Se a sua fé for inabalável, independente das suas circunstâncias, que Deus te dê o espírito dessa menina. E qual é o espírito dessa menina, pastor? Ter a capacidade, mesmo anônima, sem esperança, sem expectativa, fazer com que a gente saia de lá e venha para cá conhecer o Deus que a gente anuncia aqui. A condição dela não é favorável, mas ela está dizendo o Deus que eu sirvo pode. O Deus que eu sirvo é poderoso. Ah, se você conhecesse o Deus que tem lá em Israel, que nós tenhamos o espírito dessa menina, com a nossa forma de vida, consigamos despertar o desejo das pessoas de saber o que tem lá no projeto Recomeçar, que mudou a vida dela e que também pode mudar a minha vida. A minha vida. Deixa eu parar aqui, porque eu preciso falar um negócio aqui que mexe comigo. Dentro de alguns aspectos que essa menina vai mostrar para mim, de uma fé inabalável, uma menina que consegue trazer alguém estrangeiro para vir para cá para conhecer o Deus de Israel, demonstrando para nós a importância da pregação, uma menina que não aponta o erro, uma menina que dá um norte. O contexto dela é de Israel. Você vê que o verso primeiro fala que ele contraiu uma doença de pele. Quando no verso 2 vai falar da menina, a menina fala, curaria da sua lepra. Ela entende que ele tem lepra, mas ela não acusa ele por ser leproso. Ela apenas diz para ele, tem um profeta lá em Israel. Não, você não entendeu. Eu vou falar a você, você vai entender. Sabe, crente aponta caminho, crente não condena e não acusa. Que tem de crente chato e pedante, que não dá nem vontade de conviver, quer empurrar Jesus, goela abaixo só na pregação, porque com vida mesmo não consegue. Está bebendo? Vai para o inferno, hein? Você é tão pedante, que nem as pessoas da sua família querem ter você perto. Crente chato. Fica acusando o pecado dos seus parentes o tempo inteiro. Não, essa menina não está acusando o pecado dele, não. Um leproso, não dá nem para me conviver com ele. Se eu tocar também vou ficar leprosa. Ela só dá um norte. Que a tua vida consiga dar norte para a gente sem destino. Que a tua vida, a tua metodologia de vida, a tua prática de fé, seu exercício da fé, consiga dar direção para a gente que não tem direção. Agora, se a gente sai do contexto de Israel e a gente vai para o contexto sírio, a gente entende que na Síria não tem problema a telepra. O rei está convivendo com o Naamã. Agora, eu parei para pensar em um trem aqui. Quer ouvir? Diga amém. Eu não sei se eu vou falar nos outros pontos, porque tem pelo menos mais uns quatro pontos aqui para eu dividir com você. Mas eu julgo esse aqui extremamente importante e relevante. Ela é escrava, sim ou não? Sim. O texto faz questão de dizer para nós que em uma das suas ircuções, a Síria, Naamã, traz ela. Quem escravizou ela? Não dá para entender que essa menina deveria ter, no mínimo, no mínimo, um pouquinho de raiva desse cara? E a última coisa que ela gostaria na vida é de ver alguém que lhe faz mal curado? Ou não é assim que tu funciona? Não, seja sincero. Ou a gente vai ficar aqui vestindo a capa da hipocrisia. O Estado que ela está, o responsável é o cara que está leproso. E o cara que está leproso, por um momento, depende dela. Agora, eu não parei para pensar no sentimento que ela nutria. Eu tentei parar para imaginar quem é esse Naamã. Porque se a gente olhar para analisar, o heroísmo, ele desenvolveu. O guerreiro, ele desenvolveu. O honrado, ele desenvolveu. A lepra se desenvolveu nele. Alguns fatores, ele desenvolveu. Outro fator que a lepra se desenvolveu nele. Não depende dele querer. Foi uma doença, uma enfermidade que surgiu. Agora, ele era grande diante do seu senhor. E eu fiquei me perguntando. Esse cara deveria ser fantástico mesmo. Porque assim, tem muita... Tem muita gente envolvida a fim de ver esse cara curado. É a menina que fala com a mulher. É a mulher que fala com ele. É ele que fala com o rei. É o rei que manda uma carta. Tem muita gente envolvida na ideia de ver esse camarada sendo... Para facilitar, é mais fácil ajudar um vilão ou um herói? Porque se a gente levanta o vilão, ele vai continuar fazendo suas maldades. Mas se a gente levanta um herói, ele vai voltar a ser herói e continuar fazendo as suas... bondades. Então, se essa menina está disposta a levantar na mão, é porque de verdade o que a Bíblia fala sobre ele... Porque você não vê a Bíblia rasgando seda para ninguém. Para a Bíblia falar que é grande, é porque é grande mesmo. Agora, posso te fazer uma pergunta sem te machucar? Sim ou não? Sim ou não? O que você tem desenvolvido ao longo da sua vida? O que você tem semeado? Quando o dia mau chegar para você, as pessoas se unirão para ver você sair do dia mau ou elas farão questão que você continue nos dias maus que você está vivendo. Porque muito do que muita gente vive é resultado que se constrói nos relacionamentos no percurso da vida. O que esse cara construiu está fazendo que um mutirão de gente se reúna para vê-lo curado. É o rei na iminência de uma guerra, porque tem que mandar uma carta, comunicar a outro rei, mas o rei não está preocupado se vai ter algum tipo de litígio, de discordância. E é tão evidente que quando a discordância, a carta chega, o rei de Israel rasga a veste, fica preocupado, acha que o rei da Síria quer ocasião para invadir Israel. Mas não tem nada disso, é só um rei querendo ver o seu servo curado. É a mulher que quer ver o marido curado. É a escrava que está falando para ele, eu tenho solução para o teu problema. Tem um mutirão de gente se reunindo para ver o herói restaurado. A pergunta é, quando o dia mau chegar, as pessoas se reunirão para te levantar ou elas não moverão uma palha para tirar você do estado que você está? Porque é tipo assim, tu bem não tem misericórdia de ninguém. Pisa em todo mundo, machuca todo mundo, fere todo mundo. O dia que a tua ferida se abrir, tu acha que Deus vai levantar alguém para ajudar a curar tuas feridas? Chega alguém na igreja quebrado, tu é o primeiro a acabar de amassar. Está passando porque merece mesmo. O problema é que o dia da quebra para você também pode chegar. E a questão é, você merece também ser quebrado? Para para pensar hoje. Se hoje a porta fechasse para você, você teria gente do seu lado para te ajudar a fazer a porta abrir? Pessoas se uniriam para ver você vivendo bem? Então, se eu puder te dar um conselho, meu amigo, minha irmã em Cristo, Jesus, comece a rever a história que você anda construindo para que quando o dia mau chegue, Deus levante gente como essa menina, Deus levante gente como o rei da Síria, Deus levante gente como o rei de Israel, que mesmo desesperado, rasgando a veste, ouvirá a voz do profeta, deixa vir, manda vir, e saberá que a profeta em Israel. Construa relacionamentos saudáveis de gente que quer te catapultar para que você viva o que Deus tem para você. Gente que te promova, gente que nos bastidores se una. Precisamos vê-lo vencer. O que você está disposto a fazer para ajudar? A menino norte, o rei, uma carta. Está todo mundo envolvido. Quando o Naman pensa em desistir até os servos dele se rumune, meu senhor, faz isso não. Vamos lá. Deixa eu mostrar um negócio para você aqui, quer ouvir? Diga amém. Você sabe quando a cura de Naman começa? Sim ou não? Quando começa? Opa, quando ele começa o quê? Ouvir quem? É um apunhado de gente. O milagre de Naman realmente começa quando ele aprende a ouvir. é a menina que fala com a sua senhora, a senhora que fala com Naman, Naman que fala com o rei. Agora, quando ele pensa em desistir, o seu servo fala com ele e ele vai também ouvir o seu? Ele ouve também o servo de Eliseu. Eu poderia destacar, verso 5, 2 e 3 ele ouve, verso 5, 10 ele ouve, verso 5 e 13 ele ouve, porque toda a restauração começa pela disposição de ouvir o que precisa e não o que quer. Toda a restauração começa por ouvir e ouvir o que precisa e não o que quer. Eu tenho um irmão, está filmando? Está transmitindo? Ele é lesado. Você achou que eu não ia falar? Só não vou falar o nome dele, o Ramon. Lesado. Pensa nesses caras lerdo. Tu fala com ele um negócio mas ele entende outro? Pô, meu pai pegou e falou para ele assim, tem tempo. O pai falou para ele, meu filho, vai lá na borracharia e pergunta para o cara que se levar o pneu desmontado ele conserta. Meu irmão voltou e falou, pai, eu fui lá e o cara falou que não conserta pneu não, tu foi aonde, Ramon? Eu fui na sapataria. Não, Ramon, era borracharia, não era sapataria. Claro que na sapataria não vai consertar pneu, né, Ramon? A gente lá em casa é com família grande, sete irmão, mas meu pai, minha mãe, nove. Então, a gente costuma comprar coisa que é barata para dar para todo mundo. Carne moída, costela, salsicha, ovo. Não é assim? Quem tem família grande sabe como é que funciona, a gente compra o que rende. Né? Meu pai falou para ele assim, vai lá no mercado, compra costela, o dinheiro dava para comprar costela para todo mundo comer. Na frente dele, duas mulheres ficaram conversando, as mulheres falam de alcatra e contam, filé, meu irmão, chegou em casa com dois bifes de alcatra. Meu pai olhou e falou, meu filho, como é que nove come dois bifes de alcatra? Eu mandei tu comprar o quê? Ele foi alcatra não, meu pai não, foi costela, ele foi aquelas duas mulheres, estava conversando alcatra, costela, alcatra, costela. Porque o problema da gente é dificuldade de ouvir, porque a gente ouve uma coisa, mas não dá atenção que a gente ouve. O problema aqui é que ele está ouvindo pessoas que estão abaixo dele, inferior a ele, e aqui, para mim, isso é uma grande lição. Tem gente que não vive milagre porque é soberbo até na hora da dificuldade, porque acha que está em uma posição elevada e não ouve ninguém que está abaixo dele, ele só está ouvindo gente que está abaixo dele, é servo, é escravo, é mulher. O único que ele ouve aqui, ou na verdade, que ele faz um pedido que ele ouve é o rei, mas depois ele fala, o moço do profeta que vem falar com ele, ele só ouve gente que está abaixo do seu nível financeiro e posicionamento social. Eu preciso começar a empreender aqui no reino de Deus, não funciona da minha maneira e do meu jeito. O reino de Deus, ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer, dá ordem para quem ele quer e deixa eu falar um negócio para você, quer ouvir, diga amém. Pior problema da vida é quando a gente formata um jeito para Deus agir, porque o que dificultou da Amã de viver o milagre que ele tinha para viver é que ele já tinha formatado um jeito de Deus operar. Quando o moço chegou para ele, o moço do profeta, falou, meu senhor falou para ir lá dar um mergulho no Jordão, sete mergulhos, ó na Amã, achei que ele viria aqui, até porque não é qualquer um, é um general, e aí na Amã diz, eu achei que ele viria aqui, que ele oraria a Deus de pé, que Deus falaria com ele, ele colocaria a mão sobre mim, e a minha lepra seria curada. Eu posso te dar um conselho? Sai da forma. Para de achar que as coisas aqui dentro funcionam do jeito que funcionam lá fora. Na Amã chega com a carroça cheia de presente, tem prata, tem bronze, tem vestido. Na Amã está achando que aqui dentro funciona na forma dele, que dá para comprar o milagre. que dinheiro fala mais alto do que vida. Na Amã está achando que porque ele é grande, o profeta vai sair. Ele esqueceu que ele está em Israel, em Israel não tem contato com o leproso, o profeta não pode ter contato com ele, o profeta não pode nem tocar nele, senão está considerado imundo. O problema é que tem gente que saiu da Síria e veio para cá, mas continua com a mesma formatação de lá de fora, acha que aqui dentro funciona no jeitinho, acha que aqui dentro, porque tua posição lá fora é influente, aqui dentro também tem que ser, porque você tem dinheiro lá fora. Aqui dentro vale nada não, cara, baixa o nariz não para tu ver se tu vai conseguir alguma coisa aqui dentro. Tu vai voltar para a Síria com as tuas carroças carregadas com os presentes que tu trouxe achando que dava para comprar. Aqui se não se humilhar e se não descer, não tem como viver milagre não. Aqui, deixa eu falar que eu vou falar mesmo, não tem problema com falar não. Médico, tu é lá fora, aqui dentro tu é servo, juiz, tu é lá fora, aqui dentro tu é servo, polícia, tu é lá fora, aqui dentro tu é servo, advogado, tu é lá fora, aqui dentro tu é servo, enquanto nós não aprendermos que o que somos lá fora não vale de nada aqui. Meu pai me ajuda. mas é fantástico porque olha o que acontece quando a formatação é tirada, Deus não tem que agir do teu jeito, Deus não tem que agir da tua maneira, Deus age do jeito dele, da forma dele. Namã está achando que o profeta vai vir, vai tocar, o profeta, nem contigo eu vou ter contato. Dá sete mergulhos, sete o quê? Ele diz, mas Abana e Farfá são rios da minha região, as águas são límpidas, por que ele está mandando eu mergulhar no rio Barrento? É assim ou não é? Tu chega aqui reclamando de tudo. Reclama não? Lembra quando tu chegou aqui que não conhecia Jesus e não sabia o que ele podia fazer? Reclamava que alguém gritava, reclamava que alguém cantava alto, reclamava que o culto acabava tarde, reclamava que acabava cedo, eu não sei porque que esse irmão da glória é tão alto, eu não sei porque que esse irmão fala em mistério, essa irmã que está pulando e batendo o pé e marchando, que no começo você chega aqui reclamando de tudo, ele reclama da água, mas quando vai embora convertido, quer levar a terra. Quando ele volta curado, restaurado e vê que o formato dele não quer dizer nada e a posição dele não representa nada e o que ele tem não muda em nada, a situação dele, dá sete mergulhos e aí o texto diz para nós que ele está restaurado e limpo, aí ele volta lá no profeta, volta onde? Lá no profeta, aí ele faz um pedido para o profeta, quer dar um presente? Profeta não, presente não, vou receber nada não, só deixa eu levar daqui duas sacas de terra no lombo da minha jumenta? Você entende o que ele está pedindo para Deus ou não? Ou o que ele está pedindo para o profeta, melhor dizendo? Sim ou não? Entende sim ou não? Deus era Deus de região, sempre que você começa a falar e você sempre vai ver na Bíblia mencionando Deus de Israel, ele mesmo menciona no verso que eu li com você que é o verso 17, que ele vai falar sobre o Deus da Síria, porque o Deus da Síria era um, Deus de Israel era outro, quando ele pede para levar a terra de Israel, ele está dizendo mesmo quando eu estiver longe, eu tenho a possibilidade de dobrar os meus joelhos e adorar o Deus de Israel, ele quer levar daqui, porque ele quer levar a terra? Porque ele entendeu que ele vai viver longe de Israel, mas Israel nunca mais vai poder sair dele, ele vai viver longe de Israel, mas ele quer formar e erguer um altar na casa dele, quando ele chegar na casa dele, ele vai dobrar os joelhos sobre a terra de Israel e vai adorar o Deus de Israel, eu posso dar um conselho para você que o que Naman está dizendo para nós é o seguinte, alguém me apontou o caminho e eu vim de lá para conhecer o derro de Israel e agora que eu conheci o derro de Israel eu preciso levar o derro de Israel daqui para lá, trazer de lá para cá, levar daqui para lá, ele está dizendo eu preciso erguer na minha casa um altar, olha para alguém que está do seu lado e diga Deus, diga nessa noite Deus, Deus, eu vou sair daqui e eu preciso na minha casa erguer um altar ele está dizendo para eles, eu moro na Síria mas eu quero levar um pedaço dessa terra para minha casa para quando eu chegar na minha casa tenha um altar de adoração ao Deus de Israel isso é conversão isso é batismo isso é compreensão isso é entendimento esse cara reconhece a autoridade eu não tenho tempo para falar princípio de autoridade já pede perdão antecipado vou voltar para a Síria meu senhor meu senhor vai adorar os seus deuses eu preciso entrar com ele no templo eu vou respeitar a autoridade que está sobre a minha vida mas eu nunca mais adorarei a nenhum outro deus a não ser o rei de Israel eu ergui um altar na minha vida eu levantei um altar diante do senhor a minha oração é que a gente entenda que a nossa casa precisa ser um lugar de adoração ao Deus de Israel fica em pé comigo por favor diga Naman não que é só a cura do Deus de Israel ele que é o Deus de Israel governando a sua casa você entende que o que nos move não é querer só o que ele pode dar mas querer que ele governe a nossa vida que ele seja o senhor da nossa vida que ele seja o senhor da nossa casa que ele seja o senhor da nossa família quantas pessoas estão quebrando princípios infringindo leis e não entende porque suas casas e suas famílias estão pagando preços terríveis pois esqueceram pois se esqueceram sua casa é um lugar de adoração na sua casa deve ter um altar de adoração a Deus sua casa não é lugar de profanação sua casa é lugar de honrar ao senhor de adoração de adoração de adoração Obrigado.